E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Minitrex na área novamente com mais vídeo pra vocês E olha só que bacana, o Mini Asilo foi relançado aí pela Roma Brinquedos em cor nova, enfim Eu comprei ele pra gente ver se mudou alguma coisa ou não do Asilo antigo Essa miniatura do Asilo aí é uma miniatura que foi fabricada há anos atrás, cara, desde 2006 Ih, bem antes aí Bora ver se mudou alguma coisa Chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho que ajuda demais Valeu! Aqui estamos com a miniatura então, embalada para presente, né, de lei Sempre foi tradição aqui do canal Então, essa miniatura achei com meu amigo Jeff, aqui num shopping perto da cidade Aqueles shoppings Bourbons, né, que tem bastante loja de rico e tal E tinha uma loja de brinquedo lá, que é essa daqui, super legal, e tinha esse Asilo Novidade E olha só que bacana, o presente De Kuzi para Kuzi Ah, o que acharam, mano? Que merda, hein? Vamos abrir aqui, vamos ver como é que é esse Asilo aqui, mano, se mudou alguma coisa ou não Então, eu fiquei curioso para comprar e abrir Será que a grade mudou? Será que botaram a grade do Asilo mais novo? Bah, seria da hora, né, velho? Deixa eu tirar aqui O cara embalou ele super bem Teve alterações aí na caixa também Bom, eu vou deixar aqui no canto o print da caixa da OMG Kids Esse Asilo, ele era vendido pela OMG Kids até um tempo atrás E eu não sei se a Ruma Brinquedos pegou licença de volta de fabricar esse Asilo Enfim, não entendo como é que eles estão fazendo isso Se a OMG é uma parceira da Ruma Brinquedos Como são empresas muito grandes, a gente não tem esse tipo de informação, né Para passar para vocês Então, tipo, a Ruma Brinquedos tinha parado de vender o Asilo um tempo atrás E agora eles estão voltando de novo Pelo jeito, né Tá, então Olha só que tem a notinha Eu paguei R$ 49,00 nele Paguei R$ 49,00 nesse Asilo aqui Deixa eu tirar aqui o papel Vamos tirar aqui para o lado Papelote E aqui então está a caixinha do Asilo Olha só como é que ele vem agora Quem tinha a caixa do Asilo aí, né Antigamente, viu que é bem diferente Com essa de agora aqui que eles estão lançando Ela vem azul aqui, ó Ela é pintada azul Aqui tem a mesma coisa dos Asilos antigos, né Aqui tem o caçambinha de trânsito Aqui tem o caçambinha de entulho, né Aqui tem o guincho Que foi o que eu comprei azul para a gente ver Então aqui tem uns dizeres, né São três modelos irados para você colecionar Três modelos irados Irado demais Parece surfista Aqui atrás tem os modelos, né Não mudou muita coisa, ó Tem o verde, o amarelo, o branco, o laranja e o vermelho Para mim eram essas cinco cores aqui que eu mais conhecia Tanto que o azul nem está aqui, ó Cadê o azul aqui, ó O guincho é laranja, mano Que tem aqui um guincho laranja Mas não tem o azul Então o que eu comprei foi o azul, mano Um acelo azul, cara Você já tinha visto o acelo azul, cara? Eu nunca vi, mano Isso aqui é novidade, é lançamento E olha só Ele vem com uma diferença aqui, ó Antes ele vinha com os dizeres de como abrir o guincho e tal Aqui agora é só a cabine dos acelo avulsa aqui Aqui ele vem com um selo da Roma Refletivo agora, olha só Olha só, ele vem com um selo aqui, ó Meio brilhante, colorido, ó Da Roma Brinquedos Diferenciado também, né? Roma Brinquedos há mais de 40 anos Criando diversão A Roma Brinquedos é lá do tempo da estrela, né, velho? Vamos abrir aqui então Vamos ver o que mudou Sem enrolar muito Vamos tirando aqui da caixa Tomara que vocês não estejam ouvindo o tio da Makita, cara É muito chato, cara É muito chato, mano O tio da Makita é muito chato Tiramos aqui Olha só, ele vem com essa base preta agora aqui Vamos ver Ele vem com essa base aqui como se fosse uma fibra de carbono, né? Diferente esse daqui, mano Esse daqui não tinha também na última caixa Foi toda repaginada pela Roma Brinquedos aí E aqui está o acelinho azul, então E o que eu posso reparar de primeira É que não tem mais o botão aqui, ó Do símbolo, cara Veio com um buraco, velho Ué, isso aqui é novidade, ó, cara Olha, arrancaram fora, velho Tinha uns que vinham com o símbolozinho da Mercedes E tinha outros que vinham fechado aqui, né? No caso, poderia assim, tipo, vir todo de azul Mas aqui não Aquele veio com um buraco, ele veio aberto Olha as ideias, cara Agora vai ficar complicado pra colar o símbolo da Mercedes aqui De adesivo, né? Estragaram com essa parte aí do acelo Mas enfim Aqui na grade dá pra ver que não mudou nada Ele ainda está com aquele modelo de acelo 2006, 2007 Não mudou muita coisa Farol aqui, capa do farol Vidros, porta, não mudou nada Realmente está tudo igualzinho, olha só Ele tinha uma fresta aqui, ó E ainda tem, ó É um erro que é do acelo Todos tem uma frestinha aqui, ó No vão da porta e do para-brisa Esse aqui até que está menos Mas um acelo azul é diferente, cara Nunca tinha visto um acelo azul pra vender E ele vem com esse carrinho em cima Ah, um guincho aqui, enfim Aqui é a mesma coisa, ó Não mudou nada o guincho Ele bascula igual Olha só que topa Quando era criança era meu sonho ter um desse, cara Você está doido E aqui então tem o carrinho, né? Vamos descarregar ele aqui Porque ele tem uma novidade No acelo não teve muita Mas no carrinho teve uma novidade Que foi a alteração das rodas, aí, ó Eles mudaram a roda Ficou bem mais bonita, assim Essa roda aqui dessa Dodge Bom, por coincidência Eu consegui achar meu outro carrinho Desse daqui Olha só Esse daqui até é um amarelo Um pouquinho mais fraco Então mudaram até a cor do carrinho E olha só a diferença das rodas Esse aqui é o antigo E esse aqui é o novo agora Bem mais bonita as rodas, né, véi? Olha só a roda antiga Era bem mais originalzinha Meio esquisita, né? E agora mudou bastante, véi Ficou bem mais top, assim, ó Atualizada e pá Ficou show de bola É, tá bom Agora vamos carregar aqui de volta, então, né O veículo aqui em cima do guincho Olha só É de puxar a trava aqui, né As ideias, legal Olha só Carregadinho Tá aí carregado o guincho, então E eu quero que vocês deixem aí nos comentários, pessoal Se vocês querem ver algum projetinho montando um acelo Um modelo simples Ele é azul assim mesmo Com essas rodas aí 3D, ó De 3 quartos Lá do meu amigo Romário Eu queria montar, na verdade Era aquele de caçamba de entulho, cara Eu acho que ficaria bem mais da hora, né Que o guincho O guincho ele é meio estranho porque O carrinho aqui é muito pequeno, cara É muito estreitinho, né? Teria que ser um pouquinho mais largo e grande Pra ficar na escala do acelo Mas enfim, comenta aí o que vocês acham Se vocês tem um acelo ou não E o que vocês acharam dessa mudança Dessa alteração aí Nesse acelo Olha, ele tem um defeitinho aqui também Bom, isso é injeção do plástico aqui Sempre vem com alguma coisa Por baixo, né Não mudou nada Ainda tem aquele cardã tradicional, ó Caixa aqui Diferencial Não mudou nada Só mudou a cor mesmo Tiraram o botão aqui do símbolo E mudaram as rodas do carrinho E a cor, né E a embalagem ali também Do acelo Ficou bem diferenciada Bom, então vou ficando nessa, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mostrando aí O unboxing desse novo acelo Que tá vindo agora nas lojas Tá vindo aí com Essas várias atualizações Que eu mostrei pra vocês Então Chave que chave Já se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Que ajuda demais Até o próximo vídeo E valeu E aí Cuso mini truque Tesouro da favela